Fala aí alguma coisa, nerdo! Deixa comigo! Manda um abraço pra sua mãe Muita saúde pra ela, fala pra ela que eu gosto muito dela Tá, pode deixar Ela é um amor pra mim E o Feliz Natal! Ô, ela é um amor! Gosto muito dela, como eu gosto de você Tá, isso aí! É isso mesmo que eu ia falar Tá bom, vamos ver, assistir agora, tá?